Parabéns pra você, nessa barra querida, que das felicidades, todos os anos de vida. Parabéns pra você, nessa barra querida, que das felicidades, todos os anos de vida. Parabéns pra você, nessa barra querida, que das felicidades, todos os anos de vida. Conquistará, 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 que a ajuda a casa. Vai depender, vai depender, vai depender. E aí, oi, 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 oi!